Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial de autorga do título de cidadã baiana, a senhora Vera Maria Machado Lazzarotto, proposta pela deputada que vos fala, Maria Del Carmen Fidalgo. Convido para comprar na mesa o senhor secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins, que neste ato representa o governador do Estado, Rui Costa. Convido a senhora Maria Graziella Machado Lazzarotto, filha da homenageada. Convido o senhor filho da homenageada, Ângelo Lazzarotto. Convido o senhor assessor para assuntos institucionais, Álvaro Gomes, que neste ato representa a Defensoria Pública. Ex-deputado, nessa casa, por vários mandatos, companheiro valoroso. Convido o senhor professor da Escola de Música da UFBA, Joel Barbosa. Convido a senhora professora do Espaço Cultural Clube Eredos Meninos de Novos Alagados, Joseane Santos da Silva. Convido a senhora coordenadora do Projeto Axé, Ângela Gonçalves. Convido a senhora ex-coordenadora do Projeto Global CIRCLEM na América Latina, Adriana Álvares. Convido o senhor fundador das escolas comunitárias, padre Antônio Oliveira, esse nosso querido padre Oliveira. Convido o senhor vice-coordenador executivo do SEDECA, nosso companheiro, também querido amigo, Valdemar Oliveira. Convido a senhora pedagoga da Associação Conexão Vida, Márcia Moreira Ferreira. Convido a senhora representante de Dona Epifânia, a mais antiga moradora do Beira Mangue, hoje Novos Alagados, e conselheira da diretoria da Associação 1º de Maio, Elza Ferreira. Convido a senhora conselheira das escolas comunitárias do subúrbio ferroviário e presidente do Centro de Evangelização da Periferia, Célia Regina Cerqueira de Sousa. Solicito agora ao nosso cerimonial da Casa da Assembleia Legislativa que conduza a este recinto a senhora homenageada, senhora Vera Maria Machado Lazzarotto, nossa querida amiga Vera Lazzarotto. Obrigado. Aplausos Cuidado com ela Convido agora todos os presentes de pé para ouvirmos a execução do hino da Bahia. Nasce o sol a dois de junho Brilha mais que no primeiro É sinal que neste dia Até o sol, até o sol é brasileiro Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Vão tiranos na fomina Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Cresce o filho de minha alma Para a pátria defender O Brasil já tem jurado O Brasil já tem jurado Independência, independência ou morrer Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Salve ao rei Salve ao rei das campinas De cabrito a pirajá Nossa pátria Hoje livre Dos tiranos, dos tiranos não será Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com o proponente desta sessão de homenagem e de entrega do título de cidadão baiano à companheira, querida amiga Vera Lazzarotto farei agora o nosso discurso da nossa homenageada. Vou pedir licença a vocês para utilizar a tribuna, como não tem outro deputado, permitiria para que a gente pudesse ir para a tribuna. Queria convidar também para fazer parte da nossa mesa a senhora Ametista Nunes, por favor. Nossa poetisa. Queria mais uma vez cumprimentar a todos os membros dessa nossa mesa hoje extensa e com tantas figuras importantes e queridas, mas vou nominar a todos muito rapidamente. Cumprimentar o senhor professor da Escola de Música da UFBA, Joel Barbosa, e agradecer a presença. Cumprimentar o nosso querido amigo, senhor secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, que neste ato representa o governador Rui Costa, doutor Carlos Martins, Obrigada, querido amigo. Cumprimento a filha da homenageada, a senhora Maria Gabriela Machado Lazzarotto. Cumprimento o filho da homenageada, Ângelo Lazzarotto, arquiteto. Cumprimento o senhor assessor para assuntos institucionais, Álvaro Gomes, que neste ato representa a Defensoria Pública. Cumprimento a senhora professora do Espaço Cultural Clube Berê, dos Meninos de Novos Alagados, José Ani Santos da Silva. Cumprimento a senhora coordenadora do Projeto Axé, Ângela Gonçalves. Cumprimento a senhora ex-coordenadora do Projeto Global Circle na América Latina, Adriana Álvares. Cumprimento o senhor fundador das escolas comunitárias, Padre Antônio Oliveira, nosso querido Padre Oliveira. Cumprimento o senhor vice-coordenador executivo do SEDECA, Centro de Defesa da Criança e Adolescente, Valdemar Oliveira, esse batalhador em nome das crianças da Bahia. Cumprimento a sua trajetória, Valdemar. E aí a trajetória da construção da FAB, a construção do MDF, o Movimento de Defesa dos Favelados. Cumprimento a senhora pedagoga da Associação da Conexão Vida, Márcia Moreira Ferreira. A senhora também, cumprimentando também a senhora representante, Dona Epifânia, a mais antiga moradora do Beiramangue e conselheira da diretoria da Associação 1º de Maio, Elza Ferreira. Cumprimento a senhora conselheira das escolas comunitárias do subúrbio ferroviário, presidente do Centro de Evangelização da Periferia, Célia Regina Serqueira de Souza. Cumprimento a senhora Vera Maria Machado Lazzarotto, nossa homenageada desta tarde. Se alguém pulei, se sintam todos abraçados, agradecer inicialmente a presença de todos que estão aqui nesta tarde, que vieram trazer a sua homenagem à Vera Maria Machado Lazzarotto. Esta companheira que deixou e ainda, que dedicou e ainda dedica a sua vida para cuidar dos baianos, especificamente do povo da periferia de Salvador. Assim, cumprimentar a senhora poetisa ametista Nunes pela sua presença e, com certeza, vai nos brilhar com uma das suas poesias aqui. Vera é filha do senhor José Martins Machado, um ferroviário, e da dona de casa, Gabriela Augusto Machado. Vera herdou dos seus pais a vontade de lutar contra as desigualdades e contra as injustiças sociais, aprendeu sobre religiosidade, cuidado com o próximo e a participar ativamente das ações sociais, aprendeu dentro de casa a importância de ter um olhar mais sensível e acolhedor para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Vera nasceu em São Paulo e, com cinco anos de idade, mudou com sua família para o Rio de Janeiro. A sua paixão pela área educacional começou ainda na infância, quando, aos 12 anos, aos 11 anos, foi aprovada no concurso de admissão. Naquela época ainda havia concurso de admissão. Eu também fiz concurso de admissão, Vera. Na escola, começou ainda na sua infância, quando, aos 11 anos, foi aprovada no concurso de admissão para o Instituto de Educação e Escola Normal de Formação dos Professores Primários. Participou da juventude estudantil católica e do movimento das bandeirantes quando descobriu a sua vocação pela política social. Formada em letras pela Universidade do Brasil, mestra em poética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestra em educação pela Universidade Federal da Bahia, Vera Lazzarotto ensinou educação primária na zona rural e literatura brasileira e portuguesa na escola Júlia Kubitschek, no Rio de Janeiro. E foi professora do curso de educação da UFBA. Vera também tem em seu currículo várias premiações, como gente que faz da Rede Globo, professores em situações difíceis da Unicef em Paris, o Cláudia Educação da revista Cláudia e o Prêmio ODM Brasil, entre muitos outros concursos aprovados, premiações recebidas. Sabe aquele ser humano, sabe aquele ser humano que se arrisca para ajudar o próximo? Essa é Vera Lazzarotto, que no período da ditadura militar, sem medo de sofrer retaliações, abrigou em seu apartamento políticos que estavam sendo perseguidos. Naquela época, mostrando para a sociedade a mulher de coragem que ela era. Em 76, em viagem à Argentina para o encontro internacional da Fraternidade Foucault, Vera conheceu o italiano Antônio Lazzarotto, com quem se casa e teve dois filhos, Ângelo e Maria Gabriela. Antônio foi convidado pelo então cardeal arcebispo de Salvador, Dom Lucas Moreira Neves, para conviver com os moradores da favela e das palafitas. O Beira Mangue, hoje conhecido como Novos Alagados, no subúrbio ferroviário. Para quem não sabe o que são palafitas, são casas sustentadas por estacas de madeira, construídas sobre áreas alacadiças, em uma altura em que a água não atinja essas casas. E foi para morar nessas condições que Vera e Antônio se mudaram do Rio de Janeiro para Salvador, e que bom que eles escolheram para caminhar juntos pela transformação da vida do nosso povo. Em 1977, quando o Dona Epifânia, a moradora mais antiga da localidade, preocupada com o futuro dos meninos e das meninas, desafiou a professora Vera, pedindo que ela ensinasse as crianças a ler e a escrever. E foi assim que nasceu a Sociedade 1º de Maio, em Novos Alagados, onde funciona e funcionava a escola comunitária. O primeiro contato que eu tive com Vera e Antônio foi na década de 80, quando eu trabalhava na Prefeitura de Salvador e coordenava o projeto Parceria Comunitária. Através de pedido do casal, conseguimos trocar todas as madeiras que estavam estragadas nos becos e nas vielas daquela ocupação, o beira-amando. Naquela época, hoje, houve muitos acidentes por conta das madeiras estragadas e os moradores acabavam caindo na água e alguns morrendo afogados, principalmente as crianças que corriam riscos todos os dias. O casal Lozarotto fazia parte do movimento de defesa dos favelados e lutavam por melhorias para as suas comunidades. Eram aguerridos, faziam manifestações, tinham uma grande capacidade de mobilização e, nesse período, conseguiram, através de projetos internacionais, recursos para melhorar as condições físicas do local e foi quando começou a surgir a organização de novos alagados. Lembro de Antônio, de calça jeans, barba bem crescida e uma sacola nas costas, andando pela cidade, de gabinete em gabinete, pedindo os recursos para melhorar as condições da favela. Vera, conheci depois uma jovem mulher muito envolvida com a política social. Os seus filhos estudavam na escola local. Juntos, eles fizeram um belíssimo trabalho em nossa cidade e no nosso estado. Ao longo da sua trajetória, Vera Lozarotto mudou a realidade socioeducativa e econômica das comunidades periféricas da nossa cidade, formando lideranças ativas no combate à desigualdade social, além de erradicar o analfabetismo, que era de 74% da população da Beira-Rio, da Beira-Mãe. Em novos alagados, os adolescentes do bairro passaram a frequentar a escola de segundo grau, a escola profissionalizante, e já vários moradores conquistaram o diploma de graduação e também temos lá vários doutores e lideranças políticas que reconhecem a sua importância para a comunidade, principalmente para os jovens que os têm como exemplo. Como bem diz Paulo Freire, a quem Vera tem a sua metodologia de educação popular como referência, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para que a sua própria produção ou a sua construção. E foi assim que Vera fez com milhares de crianças e jovens de novos alagados. Educou com liberdade para que eles pudessem traçar o seu caminho e mudar a sua realidade. Por tudo isto, que esta paulista de nascimento e baiana de dedicação e de amor e de luta para educar os nossos meninos e nossas meninas da periferia, é que a Assembleia Legislativa da Bahia reconhece todo o seu trabalho e concede a Vera Maria Machado Lazzarotto o título de cidadã baiana. A Bahia agradece por ter nos escolhido. É uma honra dividir com você o nosso Estado. E para mim, que também tive a honra de receber o título de cidadã baiana nesta casa, maior ainda o meu contentamento, a minha alegria e a certeza de que estamos fazendo uma homenagem justa e tão importante para os nossos jovens, sendo a referência que você é, Vera. Parabéns a Vera Lazzarotto. E chamo aqui agora seus filhos, Maria Gabriela Lazzarotto, para entregar o prêmio à sua mãe e também ao seu filho, Ângelo, também. Aplausos Nesse momento, antes até de passar o diploma de concedendo o título de cidadã baiana à Evera, assistiremos um vídeo com a trajetória da homenageada. Vera Maria Machado Lazzarotto, uma história de mulher baiana. Vera Lazzarotto, paulista de nascimento, baiana de dedicação à luta. Ao longo de mais de 40 anos de trajetória no Estado da Bahia, com seu inesquecível companheiro Antônio Lazzarotto, Vera desencadeou um processo de transformação socioeducativa e econômica da realidade das comunidades periféricas de Salvador, em especial no Novos Alagados, formando lideranças ativas no combate à desigualdade social e tornando o conhecimento uma chave para abrir portas para a organização comunitária e popular. A história da Bahia tem um tanto da história de Vera e nesses tempos sombrios é que as narrativas disputando a história tentam apagar a memória das contribuições de lutadoras e lutadores. É que tomamos para nós a responsabilidade de deixar escrito na história da institucionalidade da Bahia que por aqui passou Vera Maria Machado Lazzarotto e que essa mulher fez da Bahia mais do que sua morada, pois fez do nosso Estado a residência dos seus sonhos e das suas utopias. Em nome de todo o povo do Estado da Bahia é que agradecemos a Vera Lazzarotto por todo o seu legado. Vamos deixar para entregar o título de cidadã no final da solenidade e vamos agora abrir para a saudação dos membros da mesa. Eu gostaria que daria uma breve saudação de cada um deles e começaríamos... Eu deixei meus papéis na... Por favor, pediria... Ao cerimonial que trouxesse a lista dos membros da mesa. Vamos passar a palavra... Obrigada. 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 Convido para uma breve manifestação à homenageada da senhora professora do Espaço Cultural Clube do Direito, Giseane Santos da Silva. Como somos muito na mesa, eu pediria a todos aqueles que saudarem a nossa homenageada, que o façam rapidamente para que a gente não tenha uma demora muito grande. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Giseane e estou aqui para falar de Vera Maria Machado Lazzarotto. Falar sobre Vera é contar um pouco sobre minha vida. Minha mãe foi a primeira educadora aos 14 anos na comunidade do São João do Cabrito. Quando conheceu Vera, minha mãe se formou, tornou-se a primeira professora da família e com toda a admiração que eu sentia por ela, disse que quando eu tivesse uma filha, daria para ela ser madrinha. Daí eu nasci. E minha madrinha me mostrou o fabuloso mundo da educação. Hoje sou ex-aluna da comunidade, sou formada, graduada, licenciada em História e dou continuidade ao sonho de minha madrinha. Sou professora de um dos projetos dela, o projeto Clube Berê, junto com minha tia Margarida. E nós tentamos, a cada dia, tirar um menino, uma menina, que participa do projeto, das ruas, da violência, do índice da polícia, para que os mesmos possam ter uma realidade diferente da que eles assistem no jornal. E aprendi com minha madrinha que sem educação não somos nada e que podemos mudar o futuro dessas crianças. trabalhando com a pedagogia de Paulo Freire e Frenet, como fio orientada por Vera Maria Machado Lazzaruz, minha madrinha. Convido a senhora ex-coordenadora do projeto global Circus da América Latina, Adriana Álvarez, para sua saudação. Obrigada, que é a sua. Boa tarde. É uma honra, na verdade, estar aqui e prestigiar esse momento tão merecido da companheira Vera. Eu a conheci em 2006, 2007, enfim, lá vai tempo, né? E assim, Vera, através da Sociedade Primeiro de Maio, foi uma das organizações que participaram de um projeto a nível global, que foi o Circle, que era um projeto para reduzir o trabalho infantil através da educação. Então, a Sociedade Primeiro de Maio, dentro da América Latina, teve um destaque muito grande, participamos de encontros maravilhosos no Peru, não foi, Vera? E dentro dessa trajetória, a gente conseguiu compilar as melhores práticas de redução de trabalho infantil através da educação. dentro delas está incluída o Clube Erê, obra de Vera Lazzarotto. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e minha felicidade é imensa. Obrigada, Vera. Obrigada, Ana. Convido o nosso querido amigo Valdemar Oliveira, que é o vice-coordenador executivo do SEDECA. Uma boa tarde para todos e para todas. Quero saudar nossa deputada Maria Del Carmen, companheira e amiga de muitos anos nas lutas pelas melhorias de condições de vida dessa cidade e dizer que estou aqui, evidentemente, para homenagear a Vera, mas quero prestar uma homenagem à sensibilidade da deputada Maria Del Carmen, porque esta casa tem prestado justas homenagens a vários, várias pessoas que não são baianas. Mas eu dizia antes ali de que algumas são justas, outras são veramente políticas. No caso de Vera, é uma justíssima homenagem que a Assembleia Legislativa faz a essa pessoa, a Vera Lazzarotto. Eu queria estender também, já não está conosco, mas também onde ele está, ele está olhando, ele está vendo o nosso companheiro inesquecível, Lázaro. Eu tenho uma relação muito profunda com eles dois, nós nos conhecemos na década de 70 ainda, saindo da ditadura militar, quando a gente não podia falar muito, e não podia escrever muito, e foi, eu me recordo, Vera, que foi, salvo engano, o segundo encontro que um grupo pequeno de dirigentes de associações de moradores fizeram, foi exatamente lá, lá, que era antigo, chamado Beirabangue, ainda eram Novos Alagazes, ainda era Beirabangue. Me recordo, isso tem quase 40 anos, e eu me recordo com nitidez esse domingo que lá estivemos desde o início da manhã e lá permanecemos até o final da tarde. Sorte que eu sou testemunho, porque logo depois nós fundamos e aí Del Carmen esqueceu dessa entidade que ela tanto ajudou também a Federação de Associações de Bairro, mas tanto Vera como Lázaro tiveram um papel preponderante na fundação da Federação de Associações de Bairro e permaneceram muito tempo fortalecendo, depois acho que Vera e Lázaro descobriram que a Federação tinha uma certa mistura e que eles se davam o melhor com os favelados e aí criaram o movimento de defesa dos favelados e nós continuamos juntos, movimentos desfavelados de lado, lutando mais para as áreas mais pobres e a FABES pegando esse segmento, mas também pegando também o pessoal da classe média. Então nós tivemos muitos anos, muitos juntos e eu sou testemunho ocular desse trabalho e quero dizer da minha, diria, da minha admiração, do meu respeito por Vera e por Lázaro, porque evidentemente são duas pessoas oriundas da classe média, podiam viver em qualquer bairro de classe média na outra vida, entretanto, escolheram, escolheram morar, viver, dar a sua vida em novos alagados, naquela comunidade tão pobre, tão pobre. Então, desde aquela época, não é de agora, desde aquela época eu me lembro que eu e minha esposa nós dizíamos da admiração que tínhamos por essa disposição deles, de estar lá, contribuindo na luta, fortalecendo a luta, lutando, ensinando aqueles garotos. Então, eu sinto muito orgulho de ser amigo dessa grande mulher, desta grande baiana, Vera Lázaro. Queria convidar para fazer parte da nossa mesa a vereadora Marta Rodrigues, também batalhadora pelas ações desse estado. Agora, convidaria a senhora pedagoga da Associação Conexão Vida, Márcia Moreira Ferreira para usar da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Então, eu sou Márcia, Márcia Moreira Ferreira, eu sou educadora da Associação Conexão Vida, parceira da Sociedade Primeiro de Maio e que na pessoa de Vera Lazzarotto vem construindo uma caminhada aí de muitos anos e acreditando que o trabalho realizado por essa sociedade, por essa mulher, vale muito a pena a gente acreditar. Então, falar de Vera Lazzarotto é um grande prazer, pois se trata de uma mulher apaixonada pela educação e não qualquer educação, ela é apaixonada pela educação popular e comunitária e que com muita coragem e determinação contribuiu e ainda contribui para a formação de professoras que acreditam, assim como ela, na força e no poder que a educação tem para transformar as vidas e vidas de muitas crianças, adolescentes e jovens e Vera é responsável pela transformação de muitas vidas. Eu mesma pude acompanhar e acompanho ainda de perto esse trabalho realizado através de muitos educadores que estão aqui hoje e que acompanham essas famílias e que acompanham essas crianças, esses adolescentes, muitos se tornaram jovens e tiveram suas vidas transformadas por essa mulher e também pelo sonho de seu marido, Antônio Lazzarotto. Então, meu muito obrigado, Vera, em nome da Associação Conexão Vida, agradeço pelo convite de estar aqui hoje prestando essa homenagem a você. Parabéns. Convidaria agora a representante de Dona Maria, Dona Epifânia, que é a mais antiga moradora do Beira Mangue e conselheira da Diretoria desde a primeira de maio, Elza Ferreira, para se pronunciar. Fazer a sua saudação. Boa tarde, senhores e senhoras. É com muito prazer e honra ouvir o nome da minha mãe, que foi uma lutadora juntamente com Vera e que quando ela viu em Vera uma professora na nossa comunidade, uma professora nas palafitas, Vera, ensina as nossas crianças. Aí Vera se mostrou tão dedicada que passou a frequentar a nossa comunidade e foi aí que surgiu a educação popular, a qual ela fez parte. Ela disse, eu não vou ensinar o Beabás crianças, eu vou ensinar primeiro a vocês, jovens para que repasse para as suas crianças e foi isso que ela fez. Ela não ensinou a ler e escrever, mas ensinou a gente respeitar e ser respeitado. Tire o pé da lama, levante a cabeça. Ela nos dizia, uma vez ela foi falar comigo, eu fiz assim, levante a cabeça, fale de cabeça erguida. Esses valores ela deixou e nos ensinou para que a luta continue. Ela não ia permanecer na comunidade. Era nós que tínhamos que ir adiante. Como hoje temos várias professoras na comunidade que tomam conta da creche, das escolas, dos projetos, como temos Gerri, Edel, Anemone. Então, temos outras e outras. Através, tem a minha família que está sempre presente na comunidade para homenagear a minha mãe que foi uma imigrante do Recôncavo e que analfabeta lavadeira, mas que teve uma visão de educação, a qual Vera nunca negou a nossa comunidade, a educação básica e a lutar pelos seus objetivos. Na década de 70, eu me lembro, ela reuniu já um grupo, gente, a nossa oportunidade, vamos ter uma visita ilustre na nossa cidade. Vocês vão permanecer a vida toda na lama, vamos ao presidente, eu me lembro o presidente Figueiredo, aqui temos uma carta para entregar, um pedido de socorro, para ele urbanizar nossos alagados, aterrar, cadê o nosso aterro? Não sei como, mas eu consegui, furar um, uma barreira de segurança e cheguei até o presidente, entreguei uma carta, carta essa que, alguns tempos depois, chegou na comunidade 1º de maio a aprovação para um projeto do aterro sanitário, o qual nós saímos da lama e estamos hoje pisando em terra firme. Obrigada a vocês e minha irmã que está ali bem emocionada, Obrigado Vera, parabéns, você merece essa homenagem, a Bahia agradece. Obrigada Elza pela sua manifestação e nos enche de alegria. Quero convidar a senhora coordenadora do projeto Achei, Angela Gonçalves, esse projeto também faz a diferença na cidade para fazer sua saudação à nossa querida homenageada. Angela. Boa tarde a todos e todas. Eu confesso que eu estou muito feliz em estar aqui, viu Vera? Vera é uma companheira de muitos anos. Nós nos conhecemos no final dos anos 80 e numa trajetória muito parecida. Vera morava em Novos Alagados e eu morava num assentamento rural. E aí encontrávamos todos os anos um encontro de um parceiro de uma cooperação internacional. era muito difícil os recursos públicos e a gente tinha uma luta e sempre uma voz muito estridente dizendo de todas as desigualdades, de ir tentando de todas as formas fazer valer a nossa voz e a nossa força. E Vera sempre foi uma companheira intangível na sua força e na vontade de mudar. vim à Bahia, conheci Novos Alagados e acabei morando aqui, que é uma terra maravilhosa que somos todas baianas, não é, Vera? E quero dizer que não tem melhor situação de que Vera receber essa homenagem de uma mulher tão grandiosa, tão lutadora e tão... que sempre colocou no serviço público os braços abertos para poder acolher os projetos, as iniciativas que combatia e combate todas as formas de opressão. Maria é uma companheira exemplo e não existe melhor energia do que essas duas mulheres nesse momento fazendo a história da Bahia. Vera tem muitos filhos, muitos netos e com certeza, Vera, a homenagem, a melhor homenagem para você é ter certeza que naquele momento a mortalidade infantil diminuiu pela força do seu trabalho, aquela comunidade virou uma comunidade possível de discutir, possível de fazer educação e, principalmente, possível de mudar toda a opressão dessa terra, dessa Bahia. Axé, quero convidar para o senhor também sua homenagem a nossa companheira Vera Lazzarotto, o senhor assessor para assuntos institucionais, Álvaro Gomes, que neste ato representa a Defensoria Pública do Estado da Bahia. Aplausos Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui. Queria parabenizar a deputada Maria Del Carmen e dizer que essa Casa Legislativa aqui, ela se engrandece ao homenagear Vera Lazzarotti. Foi realmente uma iniciativa muito feliz, porque, de fato, nós precisamos homenagear aqueles que lutam pelas pessoas necessitadas, aqueles que lutam pelos mais pobres. Quero saudar o secretário Carlos Martins, que aqui representa o governador Rui Costa, homenageada, a vereadora Marta, ametista, em nome dele saudar toda essa importante mesa. Eu trago aqui um abraço do Defensor Público Geral, o Ralf Sushimenes, e dizer que fico muito alegre com a homenagem desse porte. Fico muito alegre porque é uma homenagem que tem como perspectiva enxergar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, uma sociedade com paz e justiça social. Essa casa aqui precisa homenagear pessoas como Vera, precisa enxergar aqueles que estão na invisibilidade, precisa enxergar a população mais carente, a população pobre, a população sofredora que se encontra nessa condição por falta de oportunidade e em função de um sistema perverso, escravocrata, que discrimina, um sistema que fortalece o racismo. É preciso que a gente venha cada vez mais fortalecer a luta pela libertação do nosso povo, pela verdadeira libertação do nosso povo. Nós vivemos momentos difíceis. O Brasil retorna ao mapa da fome. O Brasil aumenta de forma desastrosa o trabalho precário. Fala-se que aumentou o emprego, mas aumentou o emprego precário. O emprego formal, o emprego decente, o trabalho decente tem diminuído. E eu acredito que daqui a 34 dias esse pesadelo vai passar. Daqui a 34 dias, a população vai escolher entre a barbárie e a civilização. A população vai escolher entre a ditadura, a tortura, a discriminação, o racismo e a democracia. E, sem dúvida nenhuma, esse plebiscito se dará no Brasil e na Bahia. Portanto, eu fico muito alegre. E a defensoria pública, que é uma das instituições mais importantes na defesa daqueles que mais precisam. a defensoria pública, que é uma instituição do sistema de justiça que defende os mais necessitados, os mais pobres, que defendem as pessoas vulnerabilizadas. Portanto, a defensoria pública se sente também muito alegre em estar aqui presente nesse ato importante e vendo aqui figuras tão importantes e aqui saudar todo esse plenário em nome de Anemone, catadora, que está aí firme na luta, na defesa do trabalho decente e que exerce um trabalho tão importante quanto de qualquer outra categoria, seja do médico, do engenheiro, do advogado, porque é um trabalho que merece ser valorizado. Essas pessoas precisam ser enxergadas, precisam sair da invisibilidade e Vera é um exemplo de que tem lutado por isso e, portanto, essa Assembleia Legislativa aqui se fortalece, se engrandece e precisa ter mais iniciativas nesse sentido para que a gente possa construir uma sociedade com paz e justiça social. Parabéns nossa conterrânea Vera, parabéns deputada Maria Del Carmen por essa iniciativa tão importante. Um grande abraço a todos. Obrigada, ex-deputado Álvaro Gomes, importante a sua presença aqui hoje, abraço nosso defensor público-geral. Eu queria convidar Railda Vasconcelo da Associação Comunitária 20 de novembro de Paripe para a sua homenagem, sua saudação homenageada. Aquela é ela. Enquanto ela se desloca, já está deslocando? Deixa chamar outra enquanto você se deslocava. Obrigada. 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 Eu pediria assessoria se é possível da nossa casa legislativa se é possível diminuir o ar-condicionado. Estou olhando desde aqui, estou vendo todo mundo reclamando. Então, vamos ver se a gente consegue diminuir um pouco esse ar-condicionado. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar a mesa na pessoa de Vera e de mais companheiras, Maria Del Carme, essa grande companheira de luta. E eu quero dizer que Vera Lazzarotto no final dos anos 80, foi quando eu conheci ela. E, para mim, ela é uma grande inspiração para os trabalhos comunitários, né, que a gente desenvolve nas comunidades. eu conheci na luta pela terra, pela moradia, que tinha um movimento de favelados, com o padre Cunfa, o saudoso Bitonho, né, que hoje já não está mais conosco. E nós estávamos lutando. Estava acontecendo uma ocupação lá em Paripe, que hoje é a comunidade terra para todos, uma ocupação no Boiadeiro, que é a comunidade do Boiadeiro, e uma ocupação em Paripe também, que hoje é o Bate Coração. E foi nesse encontro dessas três comunidades que eu conheci Vera Lazzarotto. E eu conheci essa mulher forte, essa mulher guerreira, que inspirou não só a mim, mas como a muitas outras comunidades do subúrbio ferroviário. E eu quero agradecer, né, por ter esse incentivo, porque não foi só a 1º de maio, não foi só Vera Lazzarotto, assim como muitas escolas comunitárias do subúrbio, que estão lá lutando, matando leão por dia para dar conta de acolher as crianças e os adolescentes do subúrbio. E Vera não desiste nunca. Vera não desiste nunca. Hoje ela fala comigo. Eu estou vendo, Vera, o fruto do seu trabalho e da sua luta. hoje nas comunidades de Piripiri, escada, plataforma de todo subúrbio ferroviário, assim como toda Salvador, existem muitos frutos, mas nós precisamos de mais. Porque eu estou vendo muitas instituições que trabalham com crianças e adolescentes fechando as portas, porque não tem como manter o projeto. Infelizmente a burocracia nos impede de chegar aos projetos para atender nossos adolescentes. E aí eu peço que você não desista e nos dê força. Hoje é o momento de você continuar dando força para a gente, para a gente não desistir, que essas instituições que estão fechando, não fechem as portas. Porque, como diz, é dever do Estado, lá no artigo 227 fala, é dever da sociedade, do Estado, da família, da comunidade, cuidar das crianças e dos adolescentes. Mas está faltando o Estado. Está faltando, gente, precisa-se criar um projeto para que atenda essas comunidades, essas associações que estão lá na periferia, cuidando desses adolescentes, porque, senão, o Estado vai se fechar as portas dessas instituições. Hoje, nós temos o Conexão Vida, grande parceira, que nos alimenta, que é a única instituição que alimenta para a gente alimentar nossas crianças. Eu estou com 150 crianças e adolescentes, nós não temos hoje mais aula de dança, não temos mais nada, porque não tem quem nos apoie. E eu quero, a gente esbarra em burocracia para chegar aos projetos do CMDCA, para fazer um projeto é muito difícil. E eu sei, Vera, a gente precisa de você, a gente continua precisando de você, da sua luz, para que a gente possa continuar, porque se essas instituições que estão lá na periferia, acolhendo as crianças e os adolescentes fecharem as portas, o governo vai ter que construir mais cadeias e mais cemitérios. E não é isso que nós queremos. Muito obrigado, Vera, pelo seu carinho, pelo seu incentivo. Obrigada, Railda, grande amiga. Com essas máscaras, a gente não se identifica. Eu quero registrar a presença, quero convidar o senhor Joel Barbosa, professor da Escola de Música da UFBA, para o seu pronunciamento, e homenageando a nossa Vera. Boa tarde a todas e todos. Parabenizar a deputada Maria de Alcami por essa iniciativa e parabenizar e agradecer a professora, educadora, militante, Vera Lazzarotto, pelo dia que ela chegou à porta da Escola de Música da UFBA. Meu nome é Joel Barbosa, professor da Escola de Música. E ela bateu a porta da Escola de Música, conversou com a diretora daquela época, a professora Aldo Oliveira, e pediu alguma coisa, alguém que preste um trabalho de música lá na sociedade de 1º de Maio. E isso foi a transformação que passou na minha vida e na vida de muitos outros professores e alunos da Escola de Música da UFBA. Então, ela não é simplesmente uma educadora, Vera muito mais que uma educadora. e tem essa sensibilidade pela música, pelas artes, sabe o lugar que fica, onde fica, onde pode estar, e o poder da música na formação não só dos jovens lá, lá do Novos Alagados. Eu tive a chance de ficar dez anos envolvido, criamos lá a filarmônica UFBA, depois criamos a Orquestra Sinfônica da Juventude de Salvador em parceria, né, Vera, com a Prefeitura. E assim como eu vi aqueles jovens dizendo, professor, como é gostoso tocar, viu o brilho nos olhos deles e hoje alguns são profissionais, trabalham com música, sustentam seus filhos, porque isso começou em 98, né, Vera? Mas, acho que nós, Vera, da Escola de Música ganhamos tanto com isso que você não imagina. Eu tenho alunos da Escola de Música que vieram de várias cidades do interior da Bahia e outros que eram de vários outros bairros de Salvador, inclusive alunas que eram filhas de professores da Escola de Música e outros alunos que eram dos bairros mais, dos bairros, vamos dizer assim, como a Graça e outros bairros tão distantes, de certa maneira, do que vemos nos Alvos Alagados. Esses alunos não eram só de música, mas inclusive da área de artes e comunicação, iam conosco até lá e diziam nos seus relatórios no final, professor, eu nasci nessa cidade e não conhecia essa cidade. Essa disciplina que a gente faz indo até lá e convivendo com aqueles jovens, com aquelas jovens, me transformou. Hoje, eu sei muito mais o que eu quero com a minha profissão como músico, como educadora. E eu lembro de um depoimento especial que eu falava assim, hoje eu sei quem eu sou nessa cidade. A minha vida como cidadã soteropolitana tem outro sentido depois que passei pela sociedade de 1º de maio. Era tão pouco tempo, Vera, que esses alunos ficavam lá, você lembra, às vezes seis meses, um semestre, às vezes um ano, outros ficaram muito mais tempo como a Lipe e outros. E nesse sentido, Vera, eu quero agradecer porque aquilo que esses jovens e nós, professores da UFBA, aprendemos com você lá, nós jamais aprenderíamos dentro das quatro paredes da sala de aula. É preciso alguém que fizesse um trabalho maravilhoso como você fez lá, para que nós aprendêssemos com as professores que estavam lá, com os alunos, com você. Obrigado, parabéns. Convido a Célia Regina Serquira de Souza, conselheira das escolas comunitárias do subúrculo roviário e presidente do centro de evangelização da periferia para seu pronunciamento. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu agradeço primeiramente a Deus, a oportunidade que foi dada a Vera Lazzarotto ser homenageada nessa tarde. Em segundo lugar, a Maria Del Carmen, a deputada Maria Del Carmen, por seu conhecimento, sua sensibilidade para esse trabalho educativo de Vera Lazzarotto. Vera Lazzarotto, a gente conhece desde a década de 80, através de sua participação na AEC, Associação de Educadores das Escolas Comunitárias, o MDF, e essa luta incansável pela cidadania das pessoas. Tive o prazer de conhecer também Antônio Lazzarotto e participar com ele de lutas pela melhoria da suburbana, que tinha o slogan que dizia a suburbana reclama, queremos sair da lama. E Antônio Lazzarotto e Vera Lazzarotto vestiram a camisa dos favelados e eu agradeço a Deus pela vida deles dois na suburbana. E também, Vera Lazzarotto participa conosco do Conexão Vida e nos orgulha do seu trabalho de valorização das pessoas. Uma vez eu fui convidada junto com o Wilson Meira, admirante de Piripiri, a participar de uma eleição dos membros da associação, eleição na qual Janice foi eleita. A comunidade valorizou e continua valorizando o belíssimo trabalho de Janice. Janice também foi uma das discípulas de Vera. Então, o companheiro que me antecedeu, ele disse que Vera fez história, transformou o trabalho que existia na universidade e, através da música, levar a música para a suburbana. Então, tudo de bom que Vera experimentou, ela quis ver e continua querendo ver na comunidade. e, nos dias de hoje, nas redes sociais, ela combate o extermínio da juventude negra. Ela se preocupa em dar oportunidade. Não adianta só dizer que o jovem negro está morrendo e que existe um projeto de eliminar os jovens negros. É preciso buscar oportunidades. oportunidades. E é esse o trabalho dela, é esse o trabalho do Conexão Vida, que ela também faz parte, e esse deve ser o trabalho da igreja, que ela também faz parte, da fraternidade de Foucault. E o trabalho da igreja precisa ir até as comunidades, como o Papa Francisco diz, que quer os padres com as batinas enlameadas na busca da defesa dos direitos do pobre. Saúdo, nesse momento da luta incansável pela defesa dos pobres, o padre Oliveira, que está ali na mesa, e os seus 45 anos de pároco lá em Piripiri, que ficou como vigário paroquial, mas continua no coração da gente o eterno líder comunitário e religioso padre Oliveira, do qual nos orgulhamos de aprender com ele. E a você, Vera, agradecemos por essa história, essa bela história de luta pela valorização dos empobrecidos. Queria passar a palavra para o nosso padre Oliveira, querido, amigo, parceiro que conhece tão bem a realidade do subúrbio ferroviário e da cidade de Salvador, fundador também das escolas comunitárias. Padre Oliveira, por favor. Enquanto o padre Oliveira se dirige ali ao público, eu queria registrar a presença do projeto Mussolunga, Mussolunga, da União de Moradia Popular, da Sociedade Primeiro de Maio, claro que a gente já está, do Clube Berê, da Escola Teatro da UFBA, do Centro de Educação Infantil Antônio Lazzarotto, do Conselho Municipal de Educação, do Mosteiro de Salvador, do Fórum de Catadores, obrigado pela presença de vocês, homenageando aqui a nossa Vera, né, se mais alguma entidade não foi registrada, por favor, passem aqui para as nossas companheiras. Padre Oliveira. Meus amigos, minhas amigas, quero louvar essa homenagem que é feita pela Assembleia Legislativa por iniciativa de Maria Del Carmo. Eu queria corrigir um pouquinho essa coisa de fundar, fundador de escolas comunitárias. nós, incentivado também pelo trabalho de Vera e Lazzarotto, lá em nossa comunidade, nós conseguimos fundar, com Célia também, quatro escolas comunitárias. E a gente vê como as escolinhas comunitárias, com professores também morando no local, convivendo e tudo, juntando também capoeira, música, juntando várias coisas, fazem muito bem a comunidade. Até tem uma comunidade agora que está fazendo uma horta, uma horta comunitária, aproveitando o terreno e fazendo uma horta comunitária com os jovens, os adolescentes e adultos também. então a gente vê que todo esse trabalho teve também sua colaboração na atuação de Vera e Lazzarotto, que nos incentivaram muito também nas ocupações que houve naquela região do subúrbio ferroviário. eu queria, já que todo mundo já falou tudo sobre Vera, Vera está com 46 anos morando aqui em Salvador, na área do subúrbio ferroviário. eu gostaria que de longe as pessoas de longe e de perto daqui em diante a gente começasse também a trabalhar para celebrar os 50 anos, faltam só quatro anos, ela está com 46 anos, chegou em 86, 46 anos aqui e a gente celebrar com a grande festa os seus 50 anos de presença. Vamos nos organizar? Vamos nos organizar, fazer uma comissão para celebrar, fazer essa celebração. Inclusive, incluir outras pessoas que estão nessa luta. e vamos, nós, quando Vera chegou aqui na Bahia, tinham surgido os novos alagados, já tinham os alagados antigos e surgiram, tinham surgido os novos alagados no início da década de 70. E a gente via que no tempo da ditadura, da repressão, o povo não ocupava a terra, construía palafitas e a água era a rua. E, como já foi falado aqui, muita dificuldade nessas palafitas por causa das pontes, não tinha madeira de qualidade e muita gente caía. E até quando a gente tinha dificuldade de quando ia passar naquelas palafitas, por exemplo, tinha alguém falando que uma vez foi rezar uma via sacra e tinha muita gente e teve um momento que parece que todo mundo ia cair. Quer dizer, não podia passar muita gente. também as mulheres tinham cuidado, os homens tinham cuidado também quando bebiam, não podiam, porque às vezes tinha uma tábua só, de 20 centímetros para a pessoa passar. Então, quando Vera chegou, a água era a rua. E a gente viu que o povo naquela época que escolhia o povo mais pobre, que fazia suas casas na palafita, aos poucos foi ocupando as terras. Isso foi muito bom, porque a gente vê que a solução, em muitos casos, a solução na Bahia foi a ocupação, senão o povo estaria morando na rua, buscou-se organizar para ocupar. Então, Lázaro e Vera participaram dessa luta, tanto no momento de também o fato de colocar terra, aterrar, tanto no momento de aterrar, porque hoje não existe palafita, como nesse momento também de ocupar terras. isso foi muito bom, porque aquela área do subúrbio pôde acolher muita gente, muitas ocupações, nós chamamos de invasões, que foi solução para os problemas, problema de moradia, não foi problema. então, nós tivemos também a luta, a colaboração de Vera nesta luta por moradia no subúrbio. Então, vamos, de agora em diante, a minha sugestão seria da gente também pensar em celebrar com mais, com, quero celebrar com festa e comida, porque uma festa boa no subúrbio, aliás, festa tem que ter muita comida, com festa e comida dá graças também pela atuação de Vera. Obrigada, padre Oliveira, eu quero convidar a senhora vereadora da cidade de Salvador, Marta Rodrigues, sua homenagem aqui à nossa Vera Lazzarotto. Quero resistir à presença da União por moradia, companheiras da União, quero resistir à presença das companheiras de Lauro de Preita, Silvana, Cleide, demais estão aí acompanhando. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes nessa tarde tão rica, tão representativa para todas nós. Mas eu quero iniciar saudando a mesa, saudando a deputada estadual, Maria Del Carmen, pela sua sabedoria de sempre, nas suas escolhas de quem ela sempre está aqui, ou dando título de cidadã baiana ou de cidadão, mas também a comenda 2 de julho. Então, em seu nome, Maria, eu quero saudar toda esta mesa que também é uma mesa rica e que representa muito essa arte, a arte que Vera no dia a dia construiu e ainda vem construindo no subúrbio. A arte de viver, Vera, a arte de educar, a arte de transformar, a arte de lutar. Por isso que Vera é essa grande artista e representa muito todos nós. Quando o professor trouxe aqui a arte e a educação, é como Vera trabalha. Vera trabalha as diversas linguagens em todos os seus potenciais. Então, guerreira Vera, e aí, olhando aqui este plenário, a gente vê aqui muitas e muitos que Vera também teve esse papel fundamental e muitos e muitas que não estão mais entre nós. Aí, eu quero lembrar aqui da nossa guerreira Isodélia, que é a mãe de Anemone, e que Isodélia também falava de Vera com muita paixão, com muito amor. E também tem uma outra que nos deixou recentemente, que foi Antônia Garcia, que era uma outra parceira também de Vera Lazzarotto, e é bom a gente trazer a memória e a história dos nossos e das nossas ancestralidades, porque é isso que nos marca para a gente estar aqui. Então, o sarau do Parque São Bartolomeu, não foi, Anny, já fez uma homenagem também à Vera, como também Antônia Garcia, Mãe Val e tantas outras pessoas, homens e mulheres, que no dia a dia se doam, se dedica para colocar a luta à frente, estar formando também tantos outros meninos, jovens, meninas, e é essa dedicação de Vera Lazzarotto. Então, Vera, muito orgulhosa de estar aqui, que esse reconhecimento do seu título aqui de cidadã baiana, e aí a sensibilidade da nossa deputada Maria demonstra esta capacidade, Vera, porque você, Maria, agora trouxe para a Alba o título também, mas Vera chega aqui, chega com força e chega com garra para nos ensinar. Vera saiu de São Paulo, foi para o Rio, mas escolheu a Bahia para morar e trazer a sua arte e a sua sabedoria. Parabéns, Vera Lazzarotto, viu? muito axé, um abraxé para você, muito forte do povo baiano e do povo solteropolitano que te abraça e que te admira muito. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Marta Rodrigues, pelas suas palavras em homenagem à nossa homenageada de hoje. Eu queria passar a palavra agora para a senhora da nossa poetisa, ametista, Nunes, para homenagear aqui através, com certeza, de um poema a nossa homenageada, nossa nova cidadã baiana, Vera Lazzarotto. Boa tarde. Chega um momento de nossa idade que a gente só é emoção e se brincar a gente chora por tudo, não é? E esse momento aqui, homenageando a companheira Vera, rapidinho na associação, no bairro, nessa luta de Vera, eu fiz parte da creche, mas o que foi mais importante foi o desafio, ou foram os desafios, de Vera Lazzarotto, em relação à arte e à cultura, embasada em Paulo Freire. A gente sabe que os dois teóricos que fundamentavam muito o nosso trabalho era Celestine Freinet, que era um rebelde francês, rebelde, viu, gente? E Paulo Freire, também o nosso rebelde em relação ao compromisso popular. e nesse compromisso popular, ela sempre estava desafiando o grupo Amador Cisco, era um grupo de teatro Amador Cisco, que passava o tempo, naquela década, de tantos impedimentos e proibições, apresentando peças proibidas. E um dos lugares que a gente tinha para apresentar essas peças proibidas era exatamente a 1º de maio, não é? Era o subúrbio, onde nós passeávamos com as peças que estavam sendo proibidas pela ditadura. Infelizmente, nunca pensamos chegar novamente a esse momento, mas eu também queria saudar a companheira Maria Del Carme, que também sempre vi como militante, sempre, sempre. E isso, se entenderam, as duas, porque Maria Del Carme acompanhei nesse início meu de trabalho com ONGs, dentro desse trabalho, sempre defendendo os bairros, os populares. Quero saudar, ver e parabenizar, e desejar muitos e muitos que a gente chegue a essa comemoração dos 50 anos. Toda essa mesa, eu quero parabenizar, e, sobretudo, gente, eu quero agradecer ao camarada Álvaro, ao camarada Valdemar, com quem a gente também era o dia a dia, a camarada Martinha, e a grande Elza. Elza, aqui, torcendo de felicidade por todos vocês, em nome de todos vocês. Eu quero agradecer, em memória de Antônio Lazzarotto, que foi a primeira pessoa que eu conheci. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram e vêm fazendo, e, com certeza, continuar fazendo. O padre Oliveira, o padre ele falou, Oliveira, né? Ele falou, A água era a rua. Tem mais poesia do que isso, gente? Vamos mentalizar isso. A água era a rua. Para um poeta, é tudo o que a gente quer, não é? E era exatamente nessa água, em pedacinhos de terra, que o grupo de teatro Amador Cisco apresentava os seus trabalhos. como a gente andava em uma belinda que não dava treze atores e atrizes, a gente ia pedir o cenário, e eu agradeço ao professor da música, a gente ia pedir o cenário à população. Então, era o espelho, era a mesa, era a cadeira que a população emprestava para a gente fazer nossas peças. E, em geral, nós ficávamos num pedacinho de terra, pegando um pedacinho de janela, de porta, e a população toda nas pontes. Nas pontes. Então, era uma cena assim que nos emocionava bastante as crianças e o cuidado e aquele... São cenas que a nossa memória eterniza. Muito obrigada a todos vocês e eu vou recitar aqui um poema. Na verdade, homenageando todas as nossas companheiras presentes e que deram e estão dando as suas vidas por uma luta, por uma justiça, por uma igualdade. Muito obrigada a todas vocês. Parabéns, Vera. Merecido o que foi dito aqui. Eu fui testemunha esse tempo inteiro. Lá revoltosa. não te enganes, amado. Esconde o inferno de emoções a calma que demonstro ao mundo. Sou atirada, levada, ousada, arriscando sempre colher dos sonhos os frutos. Aposto que sempre no porto pacientemente me espera um viajante. mergulhada na vida, na luta, no amor. Apaixonada eu vou ao fundo. Se me saio arrebentada ou não, quem importa? Quem importa, né, Vera? Não te enganes, amado. A melancolia que é estampo na face não é desânimo, tristeza, nem descrença. É herança maior da raça e da certeza de que entre deserdados não se pode ser feliz. Com o mesmo lado que a ti me confesso com doces palavras, ofendo e grito cruelmente a quem nos mutila e a sonhos assassina. Do meu amor à pátria faz parte o meu amor por ti com tudo que há de belo e triste. Permanentemente sorriso nem alegria espera de mim. Despreocupa-te, porém. Contigo estou sempre serena, porém pulsa no meu coração o futuro da minha gente sofrida. Diante do traje do sobreviver, tranquilamente eu brinco de roleta russa. Cuidado, amado, com a águia selvagem, com guerrilheira acuada, com a gente faminta. Cuidado, amado, presta atenção. Em lugar da sinfonia, não toca a lá revoltosa. Um grande beijo para vocês. Fora Bolsonaro. eu vou pedir desculpa a vocês, mas vou torramper convidando Cleiton Santos Pereira, funcionário do condomínio Maria Isaura, que é onde a nossa homenageada reside hoje, que traz uma homenagem do síndico Jalon, que não pôde estar aqui presente, e ele vem representando, o Cleiton vem representando. Então, Cleiton, por favor. Obrigada. Agora, passo a palavra agora ao nosso secretário de Justiça, de Desenvolvimento Justiça, Direitos Humanos e Ação Social. Carlos Martins. Não, não sei o nome todo da secretaria. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu queria, inicialmente, saudar e parabenizar essa mulher maravilhosa que nos representa aqui nessa casa. E que bom que a gente sempre tem uma mulher como essa aqui nessa casa e eu tenho certeza que ela voltará. Maria Del Carmen. Maria, a sua sensibilidade, o seu comprometimento com as lutas populares fazem de todos nós um agradecimento. E esse seu ato de colocar o título de cidadã para a Bela Lazzarotto, você não homenageia só ela, você homenageia a todos nós que vivenciamos isso. Então, muito obrigado, Maria, pela sua atitude. Eu queria saudar a todos e todas da mesa na figura de Vera. E sintam-se todos representados, eu tenho certeza disso. Quero trazer o abraço do governador Rui Costa, Vera, que não pôde comparecer, e vou trazer um outro abraço do nosso querido senador Jax Wagner. E os dois, quando soube que eu vim para aqui, disseram, vá lá e dê um abraço em Vera e diga. E eu acho que essa tarde, se eu fosse resumir a uma palavra, eu dizia assim, valeu a pena lutar. E para vocês que são novos e que estão aqui hoje, sempre vale a pena lutar. porque a expressão de Vera Lazzarotto é justamente isso. Conheci Vera quando, no auge do Sindicímica, onde todos nós, Rui Costa, Jax Wagner, Moema Gramacho, eram diretores do sindicato. E a gente sabia que quando tinha uma coisa para fazer no fim de semana, principalmente, lá no subúrbio ferroviário, qual era a casa de todos nós? Era a sociedade primeiro de maio. A sociedade primeiro de maio que abraçava a luta do povo, mas não só dos moradores do subúrbio, de todos contra a ditadura, de todos pela liberdade, de todos por aqueles que mais precisam. Vocês que estão no fórum de catadores sabem bem o que a gente está vivendo. Aliás, o que Vera traz para a gente é para dizer o seguinte, que a solidariedade e o amor sempre vencem. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde o ódio, onde a falta de solidariedade, e o meu amigo Álvaro colocou muito claramente, mais de 33 milhões de pessoas estão morrendo de fome, Padre Oliveira, justamente pela falta de sensibilidade política dos nossos governantes, dos nossos dirigentes. Então, quando a gente homenageia a Vera aqui, é de grande justiça, e eu vejo seus filhos, Gabriela e Anthony, vocês devem ter orgulhosos, orgulhosos pela mãe que vocês têm, e pelo pai que vocês tiveram também, que aqui, não está aqui, mas sempre esteve conosco. E eu queria, para encerrar, dizer que eu fico muito feliz de estar aqui, participando desse momento. esse momento representa para todos nós que teve a oportunidade de presenciar a luta por moradia, a luta por educação popular, a luta por respeito e dignidade para aqueles que mais precisam, nós nos sentimos vitoriosos. E eu acho que é assim que você deve se sentir, viu, Vera? Você é uma vitoriosa. A Bahia lhe agradece pelo santo de dedicação, de amor, de carinhos. Parabéns, Vera, parabéns, Marta. Obrigada, secretário Carlos Martins, obrigado pelas suas palavras que nos homenageiam, a Vera, e trazem também para todos nós que estamos na luta do dia a dia, com certeza, para tantos e tantos que estão aqui nessa tarde, fazendo homenagem e trazendo sua palavra para a Vera, mas também para todos aqueles que se dedicam a trabalhar pelo coletivo. Eu queria lembrar também de Bitonho, que era uma figura extraordinária, não podemos deixar de esquecê-lo, lá no Movimento de Defesa das Favelas, sempre presente e vigoroso nas suas falas, na sua forma de atuar, de Antônio Garcia, que quem pode esquecer a Antônia Garcia pela sua trajetória de luta e quero também trazer, Vera, o abraço, não pode estar aqui, mas trazer o abraço, o cumprimento, o agradecimento do nosso ex-deputado federal, Nelson Pelegrino, seu amigo, muito querido e com certeza gostaria de aqui estar. Nós vamos assistir agora um vídeo também de depoimentos, pedi aí e já estamos até indo para o final. meu nome é Bernardo Kemper, eu estou representando um parceiro à Brasília em Cooperativa Altan, uma entidade alemã que ajuda projetos sociais no Brasil desde 40 anos já. eu conheci a Vera através de um edital, ela estava procurando um apoio para o Clube Erê em Novos Alagados. Isso foi em julho, agosto, 2011. Eu, no final deste mesmo ano, 2011, eu fui para a Bahia para conhecer. A gente se encontrou na casa de Vera, bateu um papo e depois de uma hora ela falou sim, então vamos conhecer o projeto. A gente desceu para pegar o carro dela e foi um jipe Toyota. Eu achei uma sensação de dirigir com uma senhora de 70 anos um carro como este. Mas tudo bem, a gente chegou no projeto, Novos Alagados, e eu podia conhecer os núcleos do projeto, tem muito mais além de Clube Erê e também as professoras e os companheiros lá. E eu fiquei encantado. É muita coisa que o pessoal lá, junto com o apoio de Lázaro e Vera, conseguiram nos últimos 40 anos. E hoje eu estou muito feliz que a gente tem essa amizade com Vera, tanto com a equipe de lá também. E Vera, parabéns, você merece esse título de cidadã baiano. Parabéns e muitos anos de vida ainda. Tchau. Olá, pessoal. Eu sou Erivânia Queiroz, sou do movimento Emaús, amor e justiça aqui de Fortaleza. mas estou passando para desejar, para parabenizar essa grande guerreira Vera Lázaro. Vera, minha amiga, esse título de cidadã baiana é mais do que merecedor. Quero dizer para você, Vera, que nós do movimento Emaús, eu falo com muita propriedade porque te conheci de perto, conheci o teu trabalho, conheci o teu desespero para que os trabalhos das escolinhas não parassem. Então, dizer para você que é um orgulho, orgulho muito grande hoje poder estar aqui te parabenizando. e dizer também para o povo baiano que esse título não é só Vera que está de parabéns, esse título é da Bahia, é dos baianos. Baianos, parabéns, parabéns porque vocês têm aí uma força, uma estrela iluminada que cuida, que corre atrás, que luta, essa senhora chamada Vera Lazzarotto. Então, parabéns a você Vera, parabéns a todos os baianos e esse título repito mais uma vez, não é só seu Vera, é de todos os baianos, especialmente a todos os educadores e educadoras, professores e professoras em geral, porque a sua luta vai de encontro a nossa necessidade, a necessidade maior que é de transformar, de mudar, porque educar não é só ensinar a ler e escrever, não só é alfabetizar, mas sim uma educação que provoca mudança na vida das pessoas, na vida das nossas crianças, dos nossos jovens, adultos, enfim, e você Vera, é essa pessoa. Parabéns mais uma vez, tido mais do que merecido. Obrigada, eu quero agradecer por você ter permitido eu fazer parte dessa história também. Muito obrigada e parabéns a todos e a todas. Eu sou Heleninha da Fraternidade de Ubatuba, São Paulo. Eu que conheci você no antigo alagado e também no novo alagado. Parabéns por esse trabalho maravilhoso que você faz, que eu conheci e parabéns também pelo o prêmio que você foi a escolhida a ganhar. Um abraço, beijo, espero de novo retornar à vila. Oi, Vera, a Dirce da Fraternidade de Ubatuba. Eu quero te dar os parabéns e dizer que a Fraternidade sente orgulho de você por essa homenagem, mais do que merecida. Eu conheci os alagados no tempo da Palafita e conheci depois o seu trabalho e é um trabalho maravilhoso. Só temos orgulho de você. Um abraço e um beijo. Oi, tia. Desde a década de 80, lá nas Palafitas, em Salvador, na Sociedade 1º de Maio, você e o Tio Lázaro sempre levando educação e oportunidade para as pessoas mais carentes. É muito merecida essa homenagem de cidadã baiana para você. Eu fico muito feliz com isso. Tenho certeza que o Tio Lázaro, onde ele estiver, ele também está muito feliz. Um beijo do seu sobrinho Márcio aqui do Rio de Janeiro. Tchau, tchau. Oi, Vera. Eu quero felicitar você em nome da Coordenação Nacional do Brasil, da Fraternidade Leiga Charles de Foucault e como amiga também e irmã pelo prêmio que você vai receber de cidadã baiana mais que merecido. O trabalho que você e o Lázaro fizeram nos alagados e agora novos alagados é um trabalho muito lindo e em várias partes de Salvador que você continua fazendo. A gente está muito feliz e contente pelo trabalho que você tem feito. Gostaríamos que você continuasse tanto junto com a gente em fraternidade, na espiritualidade do irmão Carlos de Nazaré, como aí em Salvador com esse povo. Um beijo grande e tudo de bom. parabéns. Aqui Roberto Egislene da Fraternidade Leiga São Paulo. Nós queremos estar presentes nessa homenagem a Vera Lazzarotto e ao Lázaro que fizeram esse trabalho tão importante que nós já conhecemos pessoalmente junto aos alagados. Uma grande festa por essa homenagem. Oi Vera, bom dia. Aqui é o Renato Bicudo de São Paulo da Pastoral Carcerária. Nós estamos aqui celebrando os 50 anos da Pastoral e também quero celebrar a sua vida, a vida do Lazzarotto e o trabalho maravilhoso que vocês fizeram aí em Salvador. Ficou marcado para sempre nos alagados a presença dos irmãozinhos e da fraternidade. Felicidade, Vera. Um grande abraço. Querida irmã Vera Maria, parabéns. Orgulho de ter acompanhado este seu trabalho maravilhoso de abdicação pessoal e de amor e de dedicação ao próximo. Acreditando sempre numa educação libertadora. Que Deus continue abençoando você e todo o fruto do seu trabalho. Gratidão é o que podemos sentir por essa sua grande obra. Parabéns de todos nós e de todo o coração. Sua irmã e também educadora Maria da Glória. Quero saudar Vera Machado Lazzarotto que teve um importante trabalho de educação popular nos alagados. Ela e seu marido Antônio Lazzarotto tiveram um papel muito importante transformando aquela comunidade que até hoje colhe excelentes frutos. Vida longa para a Vera e para todo o trabalho social dos alagados. Bom, agora nós vamos como esse momento esse momento hoje é um momento especial onde a gente homenageia Vera com o título cidadão baiano mas nós não podíamos deixar de também homenagear alguém que foi tão importante na vida de Vera que fez com que fosse possível a construção de tudo isso que nós hoje aqui festejamos e então convidaria Ângelo Lazzarotto para receber a homenagem em nome do seu pai em memória de Antônio Lazzarotto. Antes de entregar o título cidadão baiano à Vera e como isso a contribuição de Lazzarotto de Antônio Lazzarotto foi tão importante com certeza seu companheiro ela dividiu os sonhos as conquistas e seus filhos que também quantas vezes foram estiveram longe porque vocês estavam empenhados nessa luta então nós também estamos homenageando em memória Antônio Lazzarotto. Agora eu queria convidar continuar convidando Ângelo para fazer aqui juntamente com Maria Gabriela a entrega do título de cidadão baiano finalmente a entrega do título de cidadão baiano pediria ao secretário Carlos Martins que nos ajudasse aqui juntos para que a gente pudesse entregar para que nós pudéssemos entregar a Vera essa homenagem do povo da Bahia alguém que dedicou tantos momentos que dedicou a sua vida para lutar para construir uma sociedade mais justa e mais igual. Nesse momento de... o povo da Crião é pesado, é pesado. O que é que eu não sei? O que é que eu não sei? O que é que eu não sei? É isso. O que é que eu não sei? A arte é de viver da fé Só não se sabe mais Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz o sonho pro mundo Quem já não queria Bala, fitas, trapixos, farra Os filhos da mesma agonia E a cidade Que tem braços abertos Um cartão postal Com os punhos fechados Agora nós concedemos A palavra Vera Maria Machado Lazzarotto A nova baiana Para falar com seus amigos Que aqui estão Que gostaria de usar a tribuna Fique à vontade Quer falar da tribuna? Não Quer falar daqui? Não Então, se eu coloco Deixa eu colocar aqui Bom, a todos que estão aqui O meu muito obrigado Porque nada disso teria acontecido Se vocês não existissem Eu acredito, sabe? Que eu devo tudo A dois Em primeiro lugar Ao meu pai e à minha mãe E como a educação É importante A educação familiar Como é importante Para as pessoas Porque se meu pai Não fosse um homem revoltado Com o que ele via Isso Eu tenho 87 anos Há 80 anos atrás Eu não teria sentido O que continuo sentindo Que o tempo passa E as coisas continuam Houve alguém Eu não me lembro quem Mas eu já li isso Que dizia assim Infeliz Do povo Que precisa de heróis Não é? Eu não me considero Nada de heroína não O que eu me considero É assim Que eu sou fruto Do nosso ambiente Da nossa vida Dessa realidade Que a gente vive E que vocês todos vivem Que todos nós vivemos Né? Então o que acontece? Meu pai Era um homem revoltado Ele era ferroviário Ele não era classe média não Ele era um ferroviário Agora ele dava boa educação Para a gente Porque ele trabalhava muito Ele trabalhava fora Ele vendia Tecidos Para fazer ternos Ele vendia Quando ia lá para Minas São Paulo Ele trazia licor Trazia isso Criava galinha Vendia mamãe Vendia ovos Para quê? Para dar educação A seus filhos Né? Nós somos cinco irmãs A que falou é a caçula Então Eu vejo isso Não é? Que Se houvesse um pouco mais de justiça E de sensibilidade Como nós temos aqui As pessoas presentes Mas Daqueles que estão No poder O problema sempre vai existir Né? Isso? Mas A gente não Continuaria Nessa situação Que ainda está Então Eu fico muito feliz Com isso Porque É meu gosto Eu ouvi isso De meus pais E depois Ouvi de uma professora Quando eu estava No curso normal Que ela dizia o seguinte Pobres de vocês Pobres de vocês Com 18 anos Se formando E jogados Numa periferia Para entregar Uma cartilha Que fala De 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 Banho de chuveiro E eles tomam Banho de água De poço Sabem lá O que é um chuveiro? Eles nunca viram Uma torneira Não é assim Que vocês tem que ensinar Vocês tem que partir Daquilo que Aquelas crianças fazem E mais uma coisa Levar alegria Para a vida delas Então Essas coisas Que eu ouvi De meu pai E minha mãe também Que era uma moça Era uma mulher Uma mineira Que transformava tudo Do nada Dizia assim Olha O meu pai Dizia assim Ih Eu esqueci de te avisar Padrinho de fulano Vem aqui em casa Você não tinha nada Para comer dentro de casa Sei lá O que ela arrumava Que servia um jantar Pois é Era uma mineira assim E ela Era muito religiosa Mas muito mesmo E então Ela tratava Com carinho E piedade Mas não é assim Aquela piedade De dar um Sabe Era com carinho As pessoas Que iam lá Na porta E eu sempre Via ela falar isso E ela deu sempre Essa base religiosa Então Duas Dois 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 De mestrado Em poética Lá no Rio E era sobre isso Em que falava Da primeira imagem Do espelho A minha primeira imagem Que todos nós temos E que seguimos Nas fases De nossa vida A minha primeira imagem Do espelho Do espelho Foi meu pai E minha mãe E o que eu vivo hoje É fruto disso E quero dizer também Se eu não tivesse encontrado Aqui na Eu vim pra Bahia Porque Conheci Lázaro E ele me convidou Era convidado Havia um Três padres ali Que estavam sempre juntos Padre Oliveira Padre Gaspar Custer E Lázaro Era um trio Ali daquele subúrbio Certo? Um trio que estava junto Um trio que Que orava junto E que saia Com essa fé Pra levar as pessoas Né? E então Eu encontrei Dentro da própria Da igreja Principalmente na fraternidade Mas eu fui da GEC Juventude Estudatil Católica Da JOC Da JUC Juventude Universidade Católica Eu fui filha de Maria Mas a filha de Maria Não era bem O que eu gostava não Sabe? Porque era muito repressora Então Não servia pra mim Então Mas eu fiquei lá um tempo Agora Da Legião de Maria Legião de Maria A gente saia aos sábados E ia por exemplo Pra escola de menores Das meninas Pra Cantar Brincar Rezar Rezávamos o terço E dar aula Pra aquelas meninas Elas gostavam Eu ficava esperando o sábado De chegar aquela Nosso grupo A gente vivia contente Dessas coisas Você está entendendo? Não é porque eu sou boazinha Não A gente ficava feliz Então Isso foi o meu caminho Né? E então Eu Nesse tempo Um sacerdote lá do Rio Era A A Coordenadora de religião Lá da Da escola normal E O O sacerdote Que nos conhecia Imaginem vocês Que a diretora Colocou a aula de religião No último horário De sábado Todo mundo Se mandava Quem é que ia ficar? Aí eu fui falar Com o palco Da igreja de Santana E disse Olha aqui O senhor Pelo amor Me cede Esse auditório Que a gente vai ter Que fazer uma coisa Então Ametista Nós levávamos O teatro Aí eles ficavam Nós levávamos Um filme Para discutir depois Porque depois do teatro Tinha o debate E aí com isso A gente conseguia Prender os meninos E dar a aula de religião Né? A aula de religião não E levar a mensagem religiosa Mas eu quero dizer A gente nunca fez nada Sozinho A gente sempre fez Porque encontrou parceiros E a outra coisa Que eu digo É que Eu não teria vindo para cá Porque Quando eu Então o padre Me convidou para entrar Para a fraternidade leiga E eu gostei demais Dos grupos Porque o Charles de Foucault Ele agora Foi canonizado Em maio Pelo Papa Francisco Mas ele Seguia a palavra do Cristo Está-se perto dos mais pobres Né? E distribuindo O que? A sua riqueza Cada um de nós Cada um de vocês Cada um de todos nós Tem uma riqueza A minha Quando eu ouvi falar isso Eu digo Mas como é que eu posso Se eu não tenho dinheiro Se eu sou professora Minha filha A tua riqueza É o saber É isso que você pode distribuir Com aqueles que necessitam Então Essa coisa Ficou para sempre Para mim Entendeu? Então eu passei A procurar Um lugar para ficar Agora Quando eu quis subir Os morros lá do Rio Meu pai não deixou não Ele era Ele era Era Como é? É Como eu já falei aqui Como é que eu já esqueci Até a palavra? Então Mas na hora Do pega É a minha filha Que vai Dizendo Ai não Tá bom? Era socialista Né? Mas aí Ele não deixou eu ir Aí eu Arrumei meus negócios E fui morar sozinha Me mandei de casa Ele proibiu A minha família De me receber É Zé Machado Bom Mas depois Ele me telefonou Dizendo Olha filha Você pode vir sim Sabe? Suas irmãs dizem Que você já tem Idade Que é dona do seu nariz Não sei o que Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Então no fim Ele ia cedendo Né? Mas a outra coisa Que eu tenho que dizer É o fato De vocês Da Bahia Me ter Aceito Porque eu tenho Um gênio danado Minha gente Eu não sou fácil Não Não é não Nemone Cadê? Ouvi uma Não é não? Odel Não é não? Jerry Não é não? Não é? Eu não Eu não me seguro Eu digo o que eu tenho Que dizer E depois saio Tô alegre Daqui a pouco Eu vou brincar Mas Porque lá no Rio A gente é mais assim Sabe? Mas apesar disso Me receberam E receberam de braços abertos Que são os maiores amigos Que eu tenho É o meu pessoal de lá São os amigos Agora O que a gente viu É que Nesse Nesse caminhada Muitos são lideranças Agora eu pergunto Houve um tempo Em que por exemplo Nós fomos Lázaro foi fundador Do partido Ele era Do PT Ele era Sindicalista Ah Wagner Naquele tempo Morava no subúrbio Ele dava aula De eletricidade No curso noturno Lá do bairro É E E o O governador Rio Costa Logo que ele entrou Foi Eleito Ele chamou Os meninos Todos Da nossa escola Para irem lá Na residência Lá deles Onde tem Para passar um dia inteiro Então as professoras Que foram comigo Sabem disso Elas As crianças Das nossas escolas Almoçaram Que ficaram felizes Da vida Não conheciam piscina Pularam na piscina Você está entendendo? Então eu agradeço muito A Quer dizer Essa sensibilidade É porque isso Que é necessário também Que aqueles que estão Os nossos políticos Tenham essa sensibilidade A nossa Maria Del Carmen Foi muito importante Nosso projeto De urbanização Porque a gente saia Nas ruas Saia Professor Joel Quantas vezes O nosso amigo aqui Pedia Que a fila harmônica Fosse abrir Uma Festa Não é isso? Se fosse Aqui O governador Para isso Aquilo chamava A fila harmônica O Fiberê Os rapazes Da fila harmônica Hoje Tem um que está lá No interior da Bahia Contratado pela prefeitura Fazendo Uma orquestra lá De meninos E muitos estão vivendo Às custas disso Agora Eu me digo assim Quantos talentos Se perde Porque A população Mais carente Não tem oportunidades Nem de conhecer Então O que eu vejo Nós estamos À véspera de eleições Houve um tempo Em que nós tínhamos Aquelas reuniões Com Políticos Que já Não era nem época De candidatura Principalmente Do PT No início do PT A gente tinha Aquelas reuniões Com a comunidade Em que a gente Discutia com eles Eles conheciam As nossas necessidades De nós Do grupo Do povo Que estava lá Precisa voltar A isso Que nós estamos À véspera de eleições Ninguém pense Que vai ser fácil Essas eleições Não Se vocês aí Que lutam Pelo Volta do Lula Vai ter Todo mundo Que trabalhar Porque Não está fácil não Vocês viram aí O debate Que teve lá Viram Não vai ser fácil Não Bom minha gente Então eu quero dizer isso Eu agradeço A capacidade Que vocês tiveram De me receber De me aguentar Porque eu às vezes Não sou fácil De aguentar não E tudo isso Porque eu devo A um encontro Essencial Na minha vida Foi o de Lázaro Quando a gente Se encontrou Lá na No encontro Sul-americano Da fraternidade Leiga Da fraternidade Leiga Charles de Foucault Ele estava vindo Para cá Como ele Acompanhava Os irmãos De Evangelho Mas ele ainda Ele não era Ainda um irmão Ele acompanhava Queria ser Mas não queria A gente se encontrou E foi quando Me convidaram Para vir aqui E a mãe De Elza Dona Epifânia Fez aquele convite Menino Estão aqui Você precisa Vem Agora é minha oportunidade Eu era professora Lá no Rio Mas eu tinha Lá a gente tinha Assim De cinco Cinco e cinco anos Tinha três meses De licença Prêmio E eu nunca tirei Aí eu tirei Uns dois anos De licença Prêmio E vim para cá Depois dos dois anos Licença Sem vencimentos Porque ele era pescador E aí Tá bom E depois disso Eu pedi Uma transferência Para Eu trabalhava Também no federal Na escola De filhos Para filhos de aeronáutica Pessoal da aeronáutica Então eu pedi Transferência para a UFMA E vim morar aqui Mas eu quero dizer isso Sem esses dois fatores Na minha vida Que foi O que meu pai E a minha mãe Nos trouxeram Dentro da família E sem A receptividade De vocês O desejo De mudar Porque Eu estou falando Porque a maioria Do pessoal Aqui é de lá mesmo E também De outras comunidades Essa vontade E por que E por que não É como Eu li alguma vez Que foi um grande Não me lembro De onde Não sei se foi da Espanha Que dizia Coitado do país Que precisa de heróis Eu não quero ser herói não Porque eu não quero Que o nosso país Na minha Bahia Seja coitada Entendeu? Agora Temos que Que Outros Que estão no poder Como Os nossos companheiros Que aqui estão Se lembrem De voltar Ao tempo antigo Ir lá Para as comunidades Conversar com eles Ver as necessidades E trazer Para aqui Para o governo Como Mudar Isso tudo Era o que eu tinha Que dizer E muito obrigado Por tudo Em nome da Assembleia Legislativa Já concluindo Agradecendo a presença De todos Em nome da Assembleia Legislativa Agradecer a presença Como diz ela Geniosa Às vezes Mas com certeza Sempre desafiando Aquilo da A realidade Do dia a dia Para construir Uma sociedade melhor Para sonhar Com um mundo melhor E nós estamos Muito perto Estamos vendo Um momento Muito difícil Mas estamos Muito perto De conseguir Superar Essas dificuldades Depende De cada um De nós De cada um De nós Daquilo que cada um Fizer Nesses poucos Mais de 30 dias Que faltam Para a gente Voltar a sorrir Outra vez Para a gente Voltar a ser feliz Para a gente Voltar a sonhar Com a sociedade Justa Igualitária Onde não haja fome Onde não haja Haja escola No lugar da fome Haja três pratos De comida por dia Onde não haja Criança fora da escola Onde não haja Falta de habitação Para aquelas pessoas Que precisam Onde os Catadores Uma população De rua Tem acesso Como sempre Teve lá atrás Com o nosso Companheiro Querido Que eu não preciso Dizer o nome Que vocês sabem De que eu estou Me referindo Então portanto Nosso companheiro Para que a gente Possa voltar a sorrir O resultado O debate eleitoral De ontem Mostra claramente Qual é a nossa tarefa Nesses trinta e poucos dias Que faltam Para que a gente Alcance os nossos desejos Vera quer falar Mais alguma coisa Eu já Posteriormente Encerrando Eu acho que eu esqueci O que eu queria dizer Mas paciência Eu de repente Esqueci Ah Eu queria fazer o seguinte É parabenizar As professoras Lá da escola No ano passado Acreditem ou não Durante cinco meses Essas educadoras Que estão na escola No clube Ereira e na creche Receberam por mês Cento e cinquenta reais Em nenhum momento Elas abandonaram As suas crianças Iam Iam catar Marisco Vendiam coisas Nas casas E isso Revolta Revolta que isso aconteça Obrigada Está encerrada A presente Sessão especial De concessão Do título Cidadão baiana A Vera Lazzaruto Obrigada pela presença Obrigada 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 Obrigado.